Bom galera, eu tô aqui hoje no Monte Seu PC e a gente pegou aqui, montou uma configuração meio inusitada, uma configuração aqui de Intel de décima geração com uma 1650, com por incrível que pareça uma das configurações mais vendidas aqui do site da Tera. Mas vamos discutir um pouco porquê que essa é uma configuração tão vendida assim. Como você pode ver que a gente tem um PC montado completo aqui por R$ 3.114 à vista, com 16GB de RAM do DR4, vai ter ali 1TB de SSD, vamos ter uma fonte de 650W e já um gabinete com 3 fãs, ou seja, é um PC que já tá bem montadinho, mas você tá usando ali um i5 de décima geração e você tá usando uma 1650, que querendo ou não é uma placa que já tá um pouco antiga. Mas qual que é o target desse PC aqui? Esse PC aqui seria um excelente PC para você jogar e esportes no geral. Seja você jogar Valorant, jogar LOL, jogar Dota, até CS2, que tá um jogo mais pesado, mas esse PC ainda vai rodar com uma certa tranquilidade. Então, você tem ali um PC que é mais focado ali para quem quer jogar jogos mais casuais e esportes, ou até mesmo utilizar o PC mais voltado ali para trabalho, ou seja, não precisa de uma configuração absurdamente forte, mas quer às vezes brincar de vez em quando, quer jogar alguma coisa um pouco mais casual, que não demande tanto, talvez o Minecraft, talvez um Terraria, algum jogo indie mais leve. Esse PC aqui vai ser ideal para isso, você vai conseguir jogar GTA V nele também. E ele traz uma proposta um pouco diferente, uma proposta que foge um pouco do que a gente tá acostumado hoje em dia, principalmente agora com as novas gerações ali, a gente tá focando muito no M4 por questão de custo-benefício, daí já tem o M5 já que também vem demonstrando que é uma boa geração para se investir, já que ela tem uma longevidade boa. E você também vai ter ali a décima, segunda, décima, terceira e décima quarta no LGA 1700, com os próximos ali chegando logo, logo ali com o LGA 1851, que vai ser o novo socket aí da Intel. O que que você achou desse PCzão aqui de usar ali peças um pouco mais antigas, mas apostar aí em ter uma economia na questão do valor, para você ter uma performance legal também e já ter um PC completo, sem vídeo integrado, sem nada, já na placa de vídeo, já tudo dedicado, para você aí ter uma excelente experiência. E é claro, caso você queira adquirir alguma dessas peças aqui, ou qualquer peça que a gente tem no site da Terra, não esquece de colocar nossas lives todas as terças e sexta, às 14 horas, a gente espera você lá. E é claro, não esqueça também de entrar no nosso call do Telegram, o link vai estar aqui na descrição, um canal onde todos os dias tem ofertas ali para você, ou seja, de segunda a segunda você vai ter promoções lá, e às vezes até promoções exclusivas que só aparecem por lá, para você sempre aproveitar as melhores promoções, os melhores preços aqui da Terra. Vou ficando por aqui, um abraço e falou!